Aham, tá. A minha maior dificuldade na hora de estudar era a tensão, né? Os vídeos que eu... Repete, quando você repete, você olha pra câmera. Ah, ok. Pensou? Ah, ok, ok. A minha maior dificuldade na hora de estudar. Olá, eu sou Ana Clara, eu tenho 20 anos, né? Atualmente eu estudo nutrição na UniRio e fui aprovada graças ao ProENEM. Então, eu comecei a estudar ProENEM em 2020, né? Eu usava outras plataformas, eu usava outros meios, mas assim, nunca era muito produtivo, né? Eu ficava de manhã até de noite, né? Porque por conta da pandemia eu não tava na escola, né? Então eu ficava de manhã até de noite assistindo vídeo, fazendo um monte de coisa e nunca via resultado, né? Quando eu fazia um simulado, eu praticamente errava tudo. Então eu comecei a ver que o que tava errado era o modo que eu tava estudando, né? A plataforma que eu tava olhando e tal. Aí foi quando, através de alguma postagem no Instagram também de uns conhecidos meus que já estudavam aqui, né? Eu conheci o ProENEM, né? Aí eu comecei a estudar com ele e eu comecei a ver que pela primeira vez eu comecei a ter resultado em alguma coisa, né? Quando eu fazia as redações, final de semana, simulados, eu comecei a ver que eu tava evoluindo aos poucos, entendeu? Aí foi, eu fiz a ProENEM de 2020, né? Com aquele outro método, não foi. Aí eu fiz 2021 e graças a Deus eu consegui a aprovação. A minha maior dificuldade era, com certeza, prestar atenção nos vídeos, né? Até quando eu fazia a outra plataforma eu tinha muita dificuldade porque a metodologia que eles usavam era muito complicada. Então, assim, o ProENEM me ajudou porque os professores, o método que eles usaram era muito interativo. Então, captava um pouquinho mais a minha atenção. Então, eles me ajudaram bastante com esse problema, né? Que eu tinha bastante no começo. Eu sempre amei bastante a área da saúde, né? Inclusive, eu sou técnica de enfermagem, né? Eu fiz um curso, né? Junto com o meu ensino médio. Mas eu me interessei na área de nutrição foi mais ou menos na pandemia, né? Que eu comecei a fazer alguns cursos online pra passar meu tempo e eu fiz um curso de alimentação e saúde. Então, eu comecei a me interessar e ver o quanto... Quão importante é a alimentação pra saúde das pessoas, pra evolução de um paciente. Então, eu falei, ah, eu acho que é isso que eu devo fazer. Aí, eu comecei a pesquisar, comecei a olhar algumas faculdades. Na hora que eu pesquisei, eu me apaixonei pela UniRio de cara. Então, eu fui e falei, ah, vamos tentar aí. Consegui. Pra você que vai estudar esse ano, que talvez, assim como eu, tenha feito um ENEM ou alguns outros concursos e não tenha visto muito resultado, mesmo com horas de estudo, desde manhã até de noite, eu recomendo pro ENEM porque você vai gostar do modo que eles te ensinam, né? Eu espero de coração que vocês consigam a aprovação, assim como eu consegui. E é isso aí. Um beijo e boa sorte e bom estudo pra vocês. Foi. Vem com o PRO, o cursinho online que mais aprova no ENEM. Assine em proenem.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti